Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Frente a Frente, fechando nossa conversa aqui com o deputado federal Agnaldo Ribeiro, ele que contou tudo aqui no Frente a Frente, está aqui em João Pessoa. Dá para a gente fechar duas perguntas que de certa forma se encontram, a gente já falou sobre uma perspectiva que era de Lucas Ribeiro efetivado do governador em 2026, e a outra é o governador João Azevedo fechando o seu mandato e escolhendo um nome aí para disputar. E aí eu lhe pergunto, Agnaldo Ribeiro, é o nome colocado nesse cenário para uma disputa ao governo do estado? Não, vamos cuidar das prefeituras, Luiz. Aqui a gente está adiantando demais na Paraíba as eleições. Você termina uma eleição, o cara já começou a outra e já está na outra, porque vamos ter calma. Eu acho que agora é a hora de a gente cuidar das eleições municipais. Deixa eu dizer, eu sempre tenho um pensamento, acho que a candidatura é consequência. Lógico que você precisa decidir como pessoa, ter um foco, mas ela deve ser consequência de um projeto maior do que um projeto pessoal. E é nisso que eu estou com muita tranquilidade, a gente está trabalhando para que nós mantenhamos essa parceria que nós estabelecemos, com o governador João Azevedo, com todos aqueles partidos que estão também engajados nesse mesmo projeto. Eu acho que a gente tem que trabalhar exatamente para esse fortalecimento. Nessas eleições, a consequência disso será em 2026, eu não tenho dúvida nenhuma nisso. Deputado Magnaldo Ribeiro, obrigado pela sua presença aqui no Frente à Fonte. Eu que agradeço a vocês e uma boa noite a todas as amigas e amigos paraibanos. Obrigado por deixar vocês, por nós, entrarmos na sua casa na noite de hoje. Bom demais. Bom, já ficando por aqui, é você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado.